Olá amante dos colecionáveis, eu me chamo Fábio e seja bem-vindo ao canal Chadão Colecionáveis. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma caçada de miniaturas Hot Wheels que eu fiz com meu irmão aqui na Havan em Sorocaba. Então eu vou fazer mais uma vez um pedido para vocês. Se você não se inscreveu no canal, por favor, clica aqui no botão inscrever-se. É gratuito e você fica a par de tudo o que está acontecendo no mundo dos colecionáveis, no mundo das miniaturas, tá certo? Se você já é inscrito no nosso canal, meu, muito obrigado. Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao canal Chadão Colecionáveis. Então, vamos para a vinheta e vamos para a caçada. Como vocês podem ver, hoje nós estamos fazendo um vídeo um pouco diferente. Vamos atrás de Hot Wheels. Bora lá. Chegamos aqui, vamos dar uma olhada no que nós temos aqui de Hot Wheels. Estamos chegando aqui, vamos ver o que a gente tem aqui. Olha, Honda Prelude. Beat Ball. Olha, um Shelby GT500. Chevy Nova. Olha, esse aqui é legal, olha. É um Dodge Charger, olha. Sky Dome. Esse aqui fica top pra customizar, olha. Manga Tunner. Olha, esse aqui também. Datsun Blood Bird. O Datsun Blood Bird. O Custom Auto. Olha que legal. Série Monster e Mania. Dois de char, que legal. E bacana mesmo. É, segura isso aí, a Volvo, a outra, Climont Furry aqui, estou aqui com o meu irmão, está ajudando aqui na caçada, esse aqui também é diferente, Grand Cross, Race Team, olha esse aqui para quem gosta de Fantasy, ele é um crocodilo, Rock Rod, Ford Mustang, Nova Wagon Glasser, olha esse aqui, o pessoal gosta bastante, o Honda S2000, tem o Acura, Jaguar, Lamborghini Setonamento, não é a superterrante, olha esse aqui, um RR Roadster, aqui tem alguns Bonnie Shaker, olha esse carro, essa miniatura tem uma curiosidade interessante, ela concorreu com um prêmio da Hot Wheels, ele é um carro que existe, o cara construiu o carro e provavelmente ela deve ter ganhado o prêmio e saiu na edição de 2020. Vamos dar uma olhada aqui para baixo, olha, tem o Roger Dodger aqui, olha aqui, olha aí, já. O Roger Dodger, pixel shader, bat plane prata, tem aqui algumas, alguns helicópteros também, mas é um pouco mais caro, olha, essa é outra divergência de Cora, que é o mesmo 2JZ, olha aí tem uma Porsche Panamera Turbo aqui, duas, né, tem mais uma aqui, mas mais repetida, olha, Rondinha, Honda City Turbo, olha o Tesla, Tesla Model 3, aí tem um Ford Mustang GT aqui também, olha, Bonnie Shaker tem bastante, tem uns 3 que eu já mostrei e tem mais 3 ali atrás. Vamos dar uma olhada agora nos packs ali, olha o que nós achamos aqui, olha, algumas, uns Track Stars, olha só, Essas aqui não tinha aqui, olha, são miniaturas já de plástico, né, são de outra, não é da Hot Wheels em si, a não ser esses daqui, né, olha esse aqui, que legal, esse aqui não, mas esse daqui. É que esse daqui dá fã, olha, é de plástico, que legal esses daqui, cara. Vamos dar uma olhada nos packs aqui, uma vez que eu venho aqui eles mudam os packs de lugar, então, eu nunca sei onde tá os packs, esse daqui tem uns uns falsificadinhos aqui, olha, pack aqui tem bastante coisa, olha, esse pack da Exotics aqui tá muito legal. Olha, esse aqui da polícia, Hot Pursuit, esse aqui do Batman também, olha, tem bastante gente atrás também. O pack tem bastante coisa aqui, olha, e esses aqui são legais também, olha, esse aqui eu não tinha visto ainda, olha, com um Daytona aqui, tem bastante coisa, mas esse aqui também é legal. Bem legal esse pack, olha, tem uma alvozinha de sorvete aqui, olha, e um carro, esse provavelmente já tá até aberto o pack. Olha, esse pack da, que vem o Corvette aqui também é bem legal. Olha, esse Corvette aqui. Tem bastante, bastante pack aqui tá. Como mostrei no vídeo para vocês, eu tinha mostrado apenas o Dodge Charge 71, gostei bastante dessa cor amarela, tá. A miniatura bem bonita. A miniatura da linha HW Flames, a miniatura 6 e 10, ela é a 188 de 250 da linha Main Line e ela é de 2020, tá certo? E eu acabei pegando essa aqui também, é um Honda City Turbo 2 de 1985. É uma miniatura que eu achei muito bonita, mas como eu não tinha ela, acabei pegando. Totalmente diferente do Honda City que a gente tem hoje, né? Mas é bem legal. Ela é da linha HW Race Day, é a miniatura 5 de 10, ela é a 11 de 250 da Main Line e a cartela dela 2020. Então essas foram as duas miniaturas que eu encontrei na busca de Hot Wheels lá na van aqui em Sorocaba. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Siga-me nas redes sociais, eu tô sempre postando novidades, coisas que eu achei, o que chegou para mim. Isso também ajuda muito o canal a tá crescendo, tá sempre levando conteúdo para outras pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Fui! Tchau, tchau!